Adorable Home é um lindo jogo do desenvolvedor Hyper Beard, onde os jogadores podem escolher dois personagens para se tornarem um casal e construírem uma vida juntos com seu gato. A jogabilidade em Adorable Home é a seguinte, você acaba de se mudar para uma nova casa e, depois de limpá-la, você terá que decorá-la. Para poder fazer isso, você precisa de dinheiro, que você consegue através do amor recebido do seu gato e do seu parceiro. Como em muitos dos jogos Hyper Beard, parte da diversão do jogo é que você não precisa jogar o tempo todo, quase sempre você terá que esperar. Quando seu parceiro vai para o trabalho, você tem que preparar uma lancheira bento para ele, e irá receber amor em troca. O mesmo acontece com seu gato. Você pode acariciá-lo e cortar suas unhas e, se você fizer isso corretamente, você irá receber amor. Por último, você pode conseguir amor alimentando seu gato. Todas estas atividades podem ser feitas somente uma vez a cada x quantidade de tempo, e pelo tempo que restar, você terá que esperar. Com o amor do seu parceiro e do seu gato, você pode transformar um apartamento totalmente neutro e sem vida em seu ninho de amor cheio de mobília e das plantas que você gostar. Além disso, se você consegue 3 mil corações, você pode destravar o jardim e também decorá-lo de acordo com seu gosto. Vizinhos podem também vir visitar e, quando você destrava o jardim, mais animais irão aparecer em sua casa. Adorable Home é um jogo simples, mas fofo, que permite aos jogadores criar casais não heterossexuais, o que é absolutamente adorável. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos.